Olá, meu povo! Fala olá, meu povo, pra combinar. Olá, meu povo! Pra fazer uma tag hoje, já deixei avisado no canal, quer dizer, na página. A tag 3, 2, 1. Na verdade, essa tag a gente faz com... Fazer com ela, ela vai fazer comigo. Porque acho que a resposta vai ser bem assim, legalzinho. Ai, meu cabelo tá muito curto. É, acho que vocês perceberam que ela curteu o cabelo, né? Tudo bem? Então é o seguinte, eu vou falar, a gente vai falar 3, 2, 1 e responde, de cada uma, tá? Vocês vão entender, não precisa explicar. Aquelas bem grossas. Não, vai começar com o seu. É, então, vou falar. Calma, você me dá uma de pera. Tá, Camila. Já que... Não, faz primeiro tudo seu, menos que sai já. Ah, é, tá bom. Tá. Qual... Meu primeiro. Tá, tá, vai. Qual o seriado preferido do momento? 3, 2, 1. Diário de Vampiro. Caralho, meu Deus. O Deus. Qual país no mundo gostaria de morar? 3, 2, 1. Itália. Se tivesse um filho homem, qual nome daria? 3, 2, 1. Logan. Porra, eu vou perder, velho. Eu vou perder. Se tivesse uma filha mulher, qual nome daria? 3, 2, 1. Kiara. Queira, meu Deus. Queira, meu Deus. É, por enquanto, né? Qual novela favorita do momento? 3, 2, 1. Então, eu ia escrever isso aí. Não, era. Só que Verdade Secreta, eu pensei, mas acho que aquilo é uma minissérie, não é uma novela. Não, mas faz... Não, é novela das 11. Acabou já? Acabou já. Acabou. Não assisti nem. Eu chorei muito. Caiu o caço. É, não fala não. Perfeito, meu Deus. Qual palavrão mais fala? 3, 2, 1. Não fode. Não é isso. Mas eu fiquei em dúvida, entre. Tipo, qual que eu falo? Ô, você fala mais foda-se do que não fode, velho. Não fode, mano. Acho que eu não fode, velho. É, é. É quase a mesma coisa. É as duas. Se ganhasse na loteria, qual a primeira coisa que faria? Peraí, peraí, peraí. 3, 2, 1. Comprar uma casa pra tua mãe. Certinho, certinho. Só mudou as palavras, mas é a mesma coisa. Sua casa pegando fogo. Qual a primeira coisa pegaria? 3, 2, 1. Maquiagem. E tobe. Ah, e tobe! Eu escrevi, eu escrevi, ó. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Tá escrito. Cadê? Aqui, ó. Dá pra ver? Aqui, ó. Maquiagem e tobe. Aqui, a gente fez assim, tirar a família, né? Porque eu sou tão lerda que eu acho que sempre a minha casa pegar fogo até o Gabriel sai correndo e eu fico. Então, assim, pessoas não. 100 pessoas. É. É isso aí. O tobe eu pegaria. O tobe não. Maquiagem também pegaria. Se pudesse mudar alguma parte do corpo, o que mudaria? 3, 2, 1. Nariz. Deixaria fininho. Já falei isso. Não precisa explicar. Odeio falar sobre o nariz. Qual a coisa que me deixa mais feliz? O que que era mesmo? 3, 2, 1. Tirar a foto. Ah, era isso também que eu ia falar. É, mas é, é. Eu fiquei entre essas coisas, mas é, gravar vídeo. Tô mal feliz agora. A Vivi mexeu no saco pra gravar vídeo. É, ela não grava porque a gente tá morando um pouco longe agora, tipo, uns 40 minutos. Então é foda. Não tá dando pra gravar. Mas agora é tu. Agora dá já, que eu vou ver se eu acerto. Ah, mas acho que você não vai acerto. O jeito que eu sou lerda é foda. Eu sei, mas eu não sei. Qual o seriado preferido? 3, 2, 1. ARO! 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 Qual o país no mundo gostaria de morar? 3, 2, 1. Estados Unidos. Se tivesse um filho homem... Isso aqui vai ser foda. Qual o nome daria? 3, 2, 1. Não sei. Não sei. Eu escrevi não sei. Eu também não sabia. Eu não escrevi porra nenhuma. Tá rápido e não. Então tá bom, porque eu nunca falei. Ah, então tá certo. Se tivesse uma filha mulher, qual o nome daria? Não sei também. É, também não sei. Escrevi aqui. Aqui tá um pontinho de... Ah, então tá ótimo. Ah, então tá certo. Porque eu nunca falei mesmo. Então tá ótimo. Qual a novela favorita do momento? 3, 2, 1. Verdade Secreta. Eita. Pô, eu pensei que era igual também. É, mas é quase. Muita putaria. Nossa, eu gosto de putaria. Que é? Cachorra. Cachorra. Qual palavrão mais fala? 3, 2, 1. Foda-se. Esse é. Esse é. Foda-se. Ela me manda direto. Foda-se. É uma... Pode ter um foda-se. Um dedo. Se ganhasse na loteria, qual a primeira coisa que faria? 3, 2, 1. Comprar uma casa pra minha mãe. A gente... É foda, né? Gente parecida. Por isso que é. O povo vai falar. É, marmelada. Marmelada fica... Cacete. Fiquei quebrando. Foda-se. Foda-se. Se sua casa pegasse fogo, qual a primeira coisa pegaria? Essa aqui eu quero saber. 3, 2, 1. PlayStation. Ah, é? Meu kimono. Porra. Ah, mas é dessa casa. Dessa casa. Qualquer casa meu kimono tá junto bem aqui. Ah, sério? É claro. Pensei também, mas... Não, não pensei nisso. Ah, o minha... Eu pensei que seu kimono não tivesse aqui. Meu kimono tá aí, mano. Ah, ele tá aí. Ah, se eu soubesse eu tinha falado. Esqueci então, porque... Tudo bem. Errei. Se pudesse mudar alguma parte do corpo, o que mudaria? 3, 2, 1. O queixo. O queixo. Certei. Eu já tava rindo. Tira uma e fala... Ai, por que o queixo? Isso não interessa. Não interessa. Foda-se. Qual a coisa te deixa mais feliz? 3, 2, 1. Comer. Comer. Ai, buceta. Ai, buceta. Ai, eu falei errado. Eu escrevi comer, mano. Puta, eu escrevi comer e falei treinar por causa do kimono. Eu fiquei, tipo, toda atrapalhada. Você pudeu, velho. Porque é comer. Porque me deixa feliz. É comer, é comer. Falei errado. Bom, gente. Essas foram as 10 coisas. Não sei se foi 10 ou 11. Alguma coisa assim. Foi 10. Foi 10? Foi 10. Faça você também como sua melhor amiga. Se você tiver. Se não tiver, for. Se você tiver como seu melhor amigo. Foi bem legal. E é isso aí. A gente vai fazer mais vídeo. Tá? Foi muito engraçado. Ah, mas acho que a gente acertou mais ou menos igual e errou. Mas a gente sabe bastante. Não, eu não errei tanto assim, não, velho. Você aqui errou. Eu errei um pouco. Eu errei os dois, velho. Tá bonito lá fora, né, cara? Não consigo parar. Olha o caminho. Um matagal. Todo dia a Jaque mora. Não tem nada aqui. Meu Deus. Olha aqui. Aqui é a Avenida 8. Que é tipo a BR, sabe? Então, aqui é onde liga a cidade da Jaque com a mim. E é isso. Eu sei que vocês vão falar foda-se. E aí? E aí? E aí? Tchau.